Bom dia, Paula, é isso mesmo. Bom dia, família Canção Nova. Agora são 9 horas e 38 minutos e eu quero começar desejando uma boa festa do Dia do Perdão de Assis. Hoje é dia de graças especiais e nós vamos te contar os detalhes dessa celebração iniciada por São Francisco de Assis. Estamos chegando até você ao vivo da cidade de São Paulo. A gente já te mostra como está o tempo. Nesse momento tem sol, com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. A máxima por aqui chega aos 26 graus. No CN Notícias vamos conversar sobre vocação com o cardeal Odilo Scherer. Veja também as principais notícias desta manhã com nossa equipe em Brasília. E os correspondentes internacionais trazem notícias dos Estados Unidos. Verão marcado por inundações e queimadas ao mesmo tempo. E na hora de ir ao mercado ou à feira, preste mais atenção. Alimentos embalados não tem mais a data de validade. Daqui a pouco a gente te explica direitinho. Vamos para o intervalo com imagens de Aracaju. Por lá tem sol entre nuvens, com chuva passageira ao longo do dia. Os termômetros ficam entre 24 e 29 graus na capital Sergipana. A gente volta em dois minutos. O Vaticano divulgou hoje a programação da viagem do Papa Francisco ao Cazaquistão. A visita será de 13 a 15 de setembro. Esse é um dos destaques do nosso site de notícias. Vamos conferir as informações com a Mauricéia Silva. Bom dia, Mauri. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Francisco chegará ao Cazaquistão no dia 13 de setembro. E seu primeiro discurso será no encontro com as autoridades civis e o corpo diplomático. No dia 14 de setembro, será a participação no sétimo congresso de líderes das religiões mundiais e tradicionais. O que é o motivo da viagem. E o Papa também presidirá a Santa Missa. No último dia, 15 de setembro, o tradicional encontro com a igreja local na Catedral Mãe de Deus do Perfeito Socorro. O Santo Padre também fará o discurso na conclusão no congresso. A programação completa está em nosso site. Outro destaque é o Perdão de Assis, que a igreja celebra hoje. Essa é uma das datas mais importantes para a família franciscana e todos os fiéis que possuem uma afeição especial por São Francisco de Assis. Por ocasião da data, a nossa equipe conversou com franciscanos a respeito da história do Perdão de Assis e como obter a indulgência plenária neste dia. Continue conosco e saiba tudo o que é notícia na igreja. Acesse noticias.cancionova.com e fique ligado em nossas redes sociais. E aqui no Brasil, os estados e o Distrito Federal voltam à mesa de negociações nesta terça-feira para debater as mudanças na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. A conciliação pode sair na reunião marcada para as duas da tarde, hoje, no Supremo Tribunal Federal. E quem vai falar para a gente sobre esse e outros assuntos de Brasília vai ser o Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Essa é a terceira tentativa de conciliação entre os entes federativos. Bom dia para você e para todos. Desde que um projeto de lei apoiado pelo Planalto e que altera a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis foi aprovado e entrou em vigor, o governo federal e os governos estaduais chegaram nesse impasse sobre a recomposição das perdas orçamentárias. Os governadores dizem que houve grande perda orçamentária. Já o governo federal disse que não houve perda substancial. Para tentar chegar a um acordo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está tentando essa conciliação. E a reunião desse grupo acontece, como você falou, hoje, às duas da tarde, lá no STF. E ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou a manutenção da bandeira verde na conta de luz no mês de agosto. Pelo menos por enquanto, os consumidores não vão pagar uma cobrança adicional. Pelo menos nesse mês de agosto, né? Todos os consumidores que fazem parte do sistema interligado nacional, os estabelecimentos residenciais e comerciais, estarão beneficiados com essa manutenção da bandeira verde. Apenas o estado de Roraima não faz parte do sistema interligado nacional. E uma última notícia, o Ministério da Saúde confirmou que está negociando a compra de 50 kits de um antiviral para tratamento contra a varíola dos macacos. Essa negociação está sendo feita através da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Ainda não há data para a chegada desse medicamento que deve ser utilizado no tratamento de pessoas internadas em estado grave aqui no Brasil. Por aqui, passam de 1.300 os casos confirmados de varíola dos macacos. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Tenha um bom dia. Obrigada, Francisco, para você também. E agora a gente vai precisar olhar melhor na hora de comprar verduras e frutas embaladas. É que os produtores não precisam mais indicar o vencimento nas embalagens. O Felipe Melo tem as informações. Bom dia, Felipe. É isso mesmo, Adelita. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Os consumidores precisarão ficar ainda mais atentos a partir de agora, na hora de ir às compras, e principalmente ao comprarem verduras, legumes e frutas frescas. Isso porque os produtores não têm mais a obrigação de colocarem nas embalagens a data de validade. Eles vão seguir a partir de agora uma determinação do Ministério da Agricultura, que desobriga esta data de validade constando nessas embalagens. A gente vai ver algumas imagens aí para ficar mais claro. A determinação do Ministério da Agricultura cumpre uma portaria de 2002, há 20 anos, da Anvisa. Que desobrigava já a época que as hortaliças, as frutas e outros produtos não precisam mais colocar ali a data de validade. Segundo o Ministério, isso pretende fazer com que haja uma certa economia nos alimentos, um menor desperdício, que a gente possa desperdiçar menos. Já que quando o alimento está vencido, os supermercados e outros estabelecimentos precisavam jogá-los fora. E aí não poderia nem colocá-los para doação. A partir de agora então, sem esta data de validade constando nas embalagens, o consumidor precisa ficar atento ao tamanho, à cor, ao cheiro, para poder levar para casa bons alimentos. Mas olha só, essa determinação do Ministério da Agricultura não desobriga que os supermercados e outros estabelecimentos vendam alimentos de qualidade, com boa procedência. E é claro que o consumidor vai precisar ficar agora mais ligado para poder levar boa comida para casa. Volto com você aos estúdios, uma boa semana a todos. Verdade, muito obrigada Felipe. E a seguir, as notícias em destaque no Mundo Hoje e a previsão do tempo. A gente volta em dois minutos. Veja aí como está o tempo em Curitiba. Por lá agora, céu com muitas nuvens e termômetros entre 11 e 24 graus. Canção Nova Notícias, edição da Manhã, está de volta. E agora vamos ver os detalhes da previsão do tempo para hoje. Após um fim de semana com a atuação da frente fria, o sol volta a brilhar em boa parte do país, desde Rondônia até Santa Catarina. Chuva mais forte na região litorânea do Nordeste, no Oeste e Sul do Rio Grande do Sul. As temperaturas continuam amenas devido a uma massa de ar polar. Em Porto Alegre o dia amanhece bem fresco com mínima de 12 graus. São Paulo, mínimo é de 13 e Brasília, 15 graus. Este tempo mais tranquilo não vai permanecer. Ao longo da semana as temperaturas voltam a subir e o tempo seco a atuar no interior do país. Nos Estados Unidos, o verão deste ano tem registrado um calor atípico, o que tem causado inundações em alguns estados e seca em outros. As informações em Nova Iorque com a Priscila Rodrigues. Na Califórnia, o maior incêndio registrado desde o início do ano, obrigou ao menos 2 mil moradores a abandonarem suas casas e provocou a morte de duas pessoas. De acordo com o Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios do país, o incêndio permanece fora de controle na Floresta Nacional de Klamath, no norte da Califórnia. Na segunda-feira, a vice-presidente Kamala Harris anunciou em Miami uma série de medidas para ajudar os estados no combate aos efeitos das mudanças climáticas, como incêndios e enchentes causados por temperaturas extremas. Enquanto na Califórnia há fogo, o estado de Kentucky sofre com inundações devido às fortes tempestades. O governador Ann Bisher informou que as inundações já causaram a morte de pelo menos 35 pessoas e que as equipes de resgate continuam buscando desaparecidos. Centenas de pessoas perderam tudo o que tinham. As inundações destruíram pontes e varreram casas inteiras. Derrubou a infraestrutura de energia, água e estradas, algumas das quais ainda não precisam ser restauradas. Várias igrejas, como a paróquia Mãe do Bom Conselho, no condado de Hazard e comunidades de Kentucky, trabalham juntas para levar ajuda às vítimas das enchentes. Priscila Rodrigues, de Nova Iorque, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Priscila. A morte do sucessor de Bin Laden, líder do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda, é o principal destaque internacional de hoje. Ataque de drone dos Estados Unidos mata líder da Al-Qaeda em Cabul. Esse é o destaque do New York Times. As agências de inteligência americanas finalmente encontraram o escondido na capital afegã. A ação representou uma vitória para o presidente Biden, mas também levantou questão sobre a presença de Al-Zawahari no Afeganistão, controlado pelo Talibã. Sua morte encerrou uma caçada de 21 anos. O espanhol El País afirma Ayman al-Zawahari, cérebro das sombras da Al-Qaeda. O tenente de Bin Laden, sem o carisma de seu antecessor, mas dotado de grande peso ideológico, foi nomeado líder da organização em 2011. O presidente Joe Biden está em alta após meses de luta, uma conquista semelhante à de outro democrata, Barack Obama, com a execução de Osama Bin Laden em 1 de maio de 2011. Ayman al-Zawahari, líder da Al-Qaeda morta em ataque de drone americano no Afeganistão, é o que afirma The Guardian. O presidente americano ordenou ataque ao esconderijo em Cabul no mês passado. O presidente dos Estados Unidos descreveu a morte de Al-Wahari, sucessor de Osama Bin Laden, como um grande golpe para a rede terrorista por trás dos ataques de 11 de setembro de 2001. A justiça foi feita, afirmou Biden em um discurso ao vivo na televisão da Casa Branca. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, está fazendo uma visita à Ásia. Parte do itinerário está em sigilo. É que a visita acontece no momento de tensão com a China por conta de Taiwan. Nosso correspondente na Ásia comenta o significado e os riscos dessa viagem. Bom dia, José Miguel. Bom dia, Brasil. Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, lidera uma delegação à Ásia, mais precisamente ao Sudeste Asiático e ao Extremo Oriente, para se encontrar com alguns líderes dos países aqui desta região. Nancy Pelosi tem na sua agenda visitas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Também há, no entanto, a possibilidade de ainda hoje, terça-feira, Nancy Pelosi se deslocar a Taipé. O que a acontecer seria a primeira vez em muitos anos que um alto representante do poder norte-americano se iria encontrar com dignitários da Ilha Formosa, Taiwan ou Taipé, se preferirem. A República Popular da China, que diz ter a jurisdição sobre Taiwan, já veio dizer, através do porta-voz do Ministério dos Gostos Estrangeiros Chinês, que vê esta visita como uma atitude provocatória, dizendo que a acontecer terá consequências graves, na relação, obviamente, entre a República Popular da China e os Estados Unidos. Também a Rússia, através do porta-voz do Kremlin, veio dizer que os Estados Unidos, com a atitude de Nancy Pelosi poder vir a visitar Taiwan, que está a provocar uma onda de insatisfação na Ásia Pacífica e no Extremo Oriente, e assim a colocar a região sobre alta tensão diplomática. Vamos, então, ver se Nancy Pelosi irá, ainda hoje, terça-feira, como disse há pouco, aterrar na Ilha Formosa. De Macau, José Miguel da Encarnação para o Canção Nova Notícias. E a seguir, veja dicas para quem se formou e está em busca de emprego. Tem esperança, viu? Saímos agora para o intervalo, dando uma olhadinha no céu de Salvador, que tem um dia de sol entre nuvens e chuva passageira a qualquer hora. A máxima chega aos 28 graus. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior mostra que 7 em cada 10 alunos que se formaram já estão trabalhando. A Aline Mércio conversou com um especialista sobre o assunto. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, viu, Adelita? Embora a pesquisa mostre aí que a grande maioria das pessoas que saem das faculdades já saem com o primeiro emprego, ainda tem muita gente que está nessa situação e está buscando pela vaga. E para ajudar essas pessoas, eu conversei mais cedo com o Lucas Bianchini. Ele é profissional de RH e deu algumas dicas preciosas. Vamos conferir. Primeiro, se você não teve a oportunidade de estagiar, conforme você falou, busque algum tipo de experiência. Cada vez mais a gente vê vagas no primeiro nível ali, bem júniors, que já exigem experiência. Isso está sendo bem comum. E aí tem formas diferentes de fazer isso. O estágio, como você citou, é um ótimo caminho. Muitas empresas têm programas de estágio, de treino, muito bem estruturados. Outra estratégia muito interessante são as empresas júniores, que algumas universidades têm, e que permite que você tenha um contato com o mercado real ali dentro da universidade. Não é remunerado, mas te traz uma experiência muito interessante. E você já chega numa entrevista muito preparado para discutir sobre alguns pontos que outros profissionais que nunca trabalharam não conseguiriam. E para quem já tem experiência, já teve a oportunidade de estagiar, de trabalhar em alguma organização, inclusive, a minha recomendação é procurar cursos específicos da área que você está buscando. Ter formações com maior profundidade em certos temas que estão ligados ao core ou à área que você está buscando. O que é essencial é a questão das palavras-chave. Hoje a gente vê muitas empresas de recrutamento trabalhando com inteligência artificial. Aqui na consultoria mesmo a gente trabalha e é uma análise inicial do processo em que tem uma tecnologia ali analisando os currículos desses profissionais e que já arranquem esses profissionais para que a gente possa olhar realmente quem tem as palavras-chave que aquela vaga está buscando. Então, uma dica muito legal é você entrar dentro da vaga, lá na descrição da vaga, do cargo, ver quais são os sistemas que estão pedindo, os conhecimentos que estão sendo solicitados, as experiências e ver se no seu currículo tem essas palavras também citadas. Dicas importantes, hein? Muito obrigada. E estamos no mês das vocações, tradição que começou em 1981, quando a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, instituiu agosto como mês vocacional. Desde então, a cada domingo, se celebram vocações sacerdotais, matrimoniais, religiosas e leigas. Quem comenta o assunto é o arcebispo aqui de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer. Agosto é o mês vocacional aqui no Brasil e existe sempre um tema que a CNBB propõe para reflexão e para estimular também o trabalho vocacional em todas as comunidades. Primeiramente, lembrar que a igreja é um povo de vocacionados, de chamados. Quem de um jeito, quem de outro jeito, mas somos todos chamados, primeiramente a fé, somos chamados a participar da vida da igreja e a participar da sua missão. Com muitas maneiras de participação, dons, carismas, chamados diferentes. O importante é que cada um descubra o seu chamado e veja a maneira de responder a esse chamado e assim dar a sua participação na vida e na missão da igreja. Vimos o Senhor. Foi a expressão bonita que os apóstolos disseram a Tomé. Depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos tiveram um encontro com Jesus e Tomé não estava com eles. e depois Tomé, outra vez, esteve com eles e eles disseram, vimos o Senhor e se alegraram muito por ter encontrado Jesus ressuscitado. Tomé, depois, teve o seu momento de encontro com Jesus, como nós conhecemos pelo Evangelho. Pois é, este vimos o Senhor, encontramos o Senhor, é a grande chave motivadora para o início da vida cristã, o início do discipulado, do seguimento de Jesus, o início de uma vocação, o início, de toda maneira, da vida cristã. A vida cristã começa mediante o encontro com Jesus vivo, Jesus ressuscitado, presente na sua igreja, presente na palavra de Deus, presente na Eucaristia, presente no irmão, de tantas maneiras, porém, uma coisa é certa, sem este encontro pessoal com Jesus, não há vocação. Existem ideias, mas não existe aquele chamado que toca pessoalmente e que nos move a dar uma resposta, é a resposta vocacional. Muito obrigada, Dom Odilo, por essa reflexão e a gente fica por aqui. Encerramos hoje com imagens do litoral alagoano, praia de Jatiuca e Maceió. Bom dia e continue na companhia da Canção Nova. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho